Fala galera, mais um vídeo do Vila do Chaves começando E hoje chegou o dia de matar a saudade dos personagens Porém, só hoje hein, só hoje Esquece Chaves, Chiquinha, Seu Madruga, Nhonho, Kiko, todos eles Porque a gente vai falar aqui dos personagens secundários que marcaram as nossas vidas E aí, já sabe alguns nomes aí de quem que a gente vai falar? Estão preparados? Então, pegue o 4 com o vizinho lá do 80 e Macaco e vem com a gente Pra começar, vamos relembrar da Glória, a nova moradora da vila que chegou assim meio do nada E que marcou bastante, apesar de ter aparecido pouquíssimo Ela chega assim meio de surpresa e já causa um baita rebuliço E sim, eu tô ficando velho, eu ainda falo rebuliço entre todos os moradores ali da vila O professor Girafales fica reparando ali nela, mas quem realmente dá na cara é o Seu Madruga Que fica simplesmente atordoado com a Glória Eu me chamo Madruga, é mais meu apelido carinhoso é Madruguinha Ah, então muito prazer, Madruguinha Por outro lado, a dona Florinda e a bruxa do 71 não vão muito com a cara dela não Eu aviso que nesta vizinhança só vive gente decente De maneira que é proibido se fazer escândalos ou então provocá-los Na verdade a Glória foi interpretada por várias atrizes ao longo dos anos ali de Chaves, né Porque o episódio foi feito três vezes Mas a que ficou marcada pra gente aqui no Brasil Foi a atuação da Regina Torné Que foi a versão exibida originalmente lá em 1978 Hoje ela tá com 77 anos e ainda continua atuando Sendo que ela também fez bastante sucesso no filme de 92 chamado Como Água para Chocolate E junto com a Glória, quem também chegou na vila assim do nada Foi sua sobrinha, a Pathy, carregando seu ursinho enorme Olá, eu sou a Pathy Pra mim? E da mesma forma, como foram gravadas três versões desse episódio A que ficou mais famosa também é da versão de 78 Interpretada pela atriz Ana Lílian de La Macorra Enquanto sua tia tava lá fazendo todo sucesso com os adultos A Pathy conquistou o coração das crianças De uma forma totalmente involuntária Só que por outro lado ela despertou todo o ciúme da Chiquinha Tanto pelo seu pai estar ali todo atordoado por conta da sua tia Quanto pelo Chaves não tirar o olho da Pathy Ninguém lhe perguntou coisa nenhuma Como é que é? Como é que é? Tinha que ser a tia da sua sobrinha Inclusive a Ana Lílian já esteve no Brasil algumas vezes nesses últimos anos Participando de eventos e sendo até entrevistada no programa do Danilo Jair Gentili lá do SBT Só que ao contrário da sua tia Ela desistiu da carreira de atriz e hoje ela é psicóloga lá no México E pra continuar falando da Turma dos Bonitões Chegou a hora de falar de um cara que virou um grande amigo do Chaves Tá nem tão amigo assim Tô falando do Hector Bonilha Mas ao contrário dessas duas outras personagens que a gente falou Ele não é um morador O pneu do seu carro furou e ele acaba precisando de ajuda de alguém ali da vila Ele chega ali na vila meio de surpresa e todo mundo fica espantado quando o vê por lá Então ele acaba derretendo o coração das mulheres Tomando café com a dona Florinda e até presenteando o Chaves Isso, isso, isso O que pouca gente sabe é que o Hector Bonilha é um ator respeitado mundialmente E que lá no episódio do Chaves ele tava interpretando a si mesmo Ou seja, ele tava sendo só o Hector Bonilha E uma outra coisa Se você lembrar bem O comecinho do episódio que a gente conhece Mostra um resumo de um episódio anterior Vamos ver o que motivou a presença de Hector no Cortiço Vamos ver como reagiram alguns de nossos amigos Quando reconheceram o simpático ator Na verdade, o que a gente conhece é a segunda parte dessa saga aí do Hector Bonilha pela vila Porque tinha um episódio anterior que se perdeu mundialmente Até que uns anos atrás um fã de Chaves lá de Porto Rico Um santo, na verdade Disponibilizou uma cópia do YouTube E o pessoal lá do Fórum Chaves colocou as legendas bonitinhas pra gente curtir Se você quiser assistir, o link tá aqui na descrição desse episódio Porque é muito bom E agora vamos falar do ator que mais fez personagens secundários em Chaves O Ricardo de Pascual Por esse nome você não deve nem saber quem ele é Mas eu te garanto que você já viu muito a cara dele por aí Se eu só te falar esses nomes assim Do senhor defumado, senhor roubado O que você vai pensar? É lógico que é o senhor furtado, né? Ele viveu a segunda geração do personagem lá em 76 Onde ele rouba várias pessoas da vila E todo mundo acaba culpando Chaves injustamente Por sorte ele se arrepende e devolve tudo que ele roubou pra todo mundo ali da vila E até dá um sanduíche de presunto pro Chaves no final do episódio Já no restaurante da dona Florinda O Ricardo de Pascual tava lá presente Mas... onde? Se você tá pensando naquela cara lá do senhor furtado Você não vai perceber mesmo Porque ele realmente tava muito bem caracterizado Você se lembra do garçom carequinha? Sim, é ele Era o Ricardo lá Garçom! Arranja uma mesa pro senhor enquanto eu vou acudir É, se gera, naturalmente Esse personagem era um grande puxa-saco da dona Florinda Só que quando o Chaves vai lá no restaurante E tentar a vaga de garçom Acaba dando tudo errado pro carequinha O menino fica com a vaga E ele acaba sendo demitido depois de fazer várias lambanças Como essas, assim, por exemplo Por fim, mas não menos importante Lembra do dia que o seu barriga resolve vender a vila Por questões de ordens médicas? Aí aparece lá um senhor carequinha pra comprar a vila E... já se ligou, né? Pois eu não entendo Não entendo o quê? Por que o senhor quer vender a vila a um preço tão baixo? Sim, ó O próprio Ricardo fazendo o papel ali mais uma vez E ele é chamado por todas as crianças de carequinha Mas o nome dele, de verdade, era Senhor Calvillo Na verdade, ele aparece em dois episódios Dessa pequena saga da venda da vila Só que o segundo episódio ficou perdido pra gente no SBT até 2013 Nessa segunda parte, ele acaba se apaixonando pela dona Clotilde E ela esnoba o carequinha, chamando ele até de tarado Enfim, muitas das nossas memórias afetivas aí Que cercam o universo de Chaves Se devem a esse ator Que mesmo sem ser, assim, muito citado Nem muito lembrado por ninguém Fez a alegria de todos nós E o vídeo tá chegando no fim Se você lembra de outros atores secundários que a gente não falou aqui Escreve aqui embaixo, comenta pra gente Porque a gente vai fazer uma parte 2, se vocês quiserem Aproveita pra curtir o vídeo Se inscrever no canal Ativa o sininho E também acompanha a gente aqui, ó Nas nossas redes sociais Principalmente o Instagram Tá muito legal A gente tá postando muita coisa bacana E aqui do lado tem outros 2 vídeos muito legais Que a gente já postou Que se você não viu, chegou a hora de assistir Se você viu, veja de novo A gente precisa dessa ajuda aí É isso aí A gente se vê semana que vem Nessa mesma hora e nesse mesmo canal